Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para o mundo e viver só para Deus Viver só para Ele Nós devemos morrer O significado do batismo é morrer para o mundo E viver para Deus Nós temos que viver uma vida com Deus e fazer as coisas certas É isso gente, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Boa noite galera, sejam bem-vindos ao O meu, o seu, o nosso The Night Kids E o nosso tema de hoje é Identidade Então não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar todas as notificações De todos do nosso canal no Youtube Para você não perder nenhum vídeo culto E mais coisas que passam na nossa igreja Sim, porque nós temos muito conteúdo aqui E coloca a nossa hashtag Galera do Gêmeo Isso mesmo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e família Então vamos orar para nós Começarmos o nosso culto e que Deus possa falar com você Durante essa palavra Senhor Deus, muito obrigado Senhor, por cada criança que está assistindo esse culto Juniors, Senhor, que você possa falar com cada uma Que está na sua casa, Senhor Abençoe a sua família, Deus abençoe A nossa equipe que está aqui conosco Em nome de Jesus, amém Amém E hoje a gente tem convidados para falar sobre o tema Identidade Sim, gente Elas, vocês vão se confundir um pouco É, porque elas estão Pode entrar Eu acho que são gêmeas e foram separadas na maternidade Mas vamos chamar, Gabriel? Vamos chamar junto Vamos lá, gente Vamos chamar Pode entrar As Júlias Rezendes Porque elas têm o mesmo nome, gente É verdade Pode conferir a RG Vamos trazer a RG para cá Júlia Rezende Pode sentar e pegar suas pipocas Sejam bem-vindas Pegar suas pipocas, seus óculos Sintam-se à vontade E como vocês estão na semana? Como vocês estão aí? Estão bem? Ah, eu estou bem, graças a Deus, gente Vocês estão bem? Estamos bem Saudade de vocês, tanto tempo É E você, Júlia Rezende Está bem também? Estou bem, também É a Júlia Rezende Então eu vou chamar elas de Júlia Rezende Porque as duas têm o mesmo nome Mas voltando ao nosso tema Identidade, gente Desde que aceitamos Jesus como o Salvador Começa o processo de mudança para nós Tornamos uma pessoa diferente Então, gente Quando a gente aceita Jesus em nossa vida A gente aceita ele como nosso único Salvador A gente começa um processo de mudança Mudança Posso falar nas nossas atitudes Nossos modos Enquanto as pessoas estão nos olhando A gente começa a mudar E tipo Eu acho que a mudança mais grande assim É quando a pessoa não é da igreja, sabe? Aí ela entra na igreja E tem aquela mudança, sabe? Você vê a pessoa e você fala Meu Deus, gente Ela está muito diferente Igual o Paulo também da Bíblia Que ele não era cristão Ele matava os cristãos, gente E ele virou cristão, né? Porque ele teve um encontro com Deus E ele virou uma pessoa super diferente Eu imagino as pessoas vendo o Paulo e falando Meu Deus, esse é Paulo, gente? Tenho certeza que é Paulo? Porque, né? Gente, o Paulo pra mim é top O Paulo é top pra mim E ele é o meu exemplo de vida E torna uma identidade maior, né? Igual a que a gente falou Igual a essa questão de Paulo O Paulo, ele não gostava dos cristãos Até o momento que ele teve um encontro com Deus E ele começou a pregar o evangelho Ele virou um cristão, né? Ele começou a pregar o evangelho Começou a fazer as coisas de Deus Então isso eu acho muito da hora Meninas, o que vocês acham sobre Essa questão de identidade? Porque nós temos uma identidade só nossa, né? Verdade, cada um tem a sua identidade Cada um tem o seu jeito A sua identidade E fala o que vocês acharam Da referência de Paulo E o que é um pouquinho de identidade pra vocês A identidade pra mim é A partir do momento que você aceita Jesus Você vê uma nova criatura, né? Uma nova identidade E a nossa identidade tá totalmente ligada a Ele Não tem como a gente falar sobre a identidade E não ligar a Deus Verdade Porque é Dele que vem a nossa identidade E é isso É isso, gente E você, Júlia? Outra Júlia? Exatamente o que ela falou Ela falou tudo Nós somos mais semelhantes de Cristo Então Identidade é uma coisa forte, gente É uma coisa que É uma conversa Em que a gente Como nós somos mais semelhantes de Cristo Nós não conhecemos A identidade de Cristo Mas nós sabemos que Ele é todo poderoso Referente a Paulo, gente Imagina você matar Pessoas que acreditam em Cristo E depois você virar Essa pessoa que vai Pregar o Evangelho Que você vai passar a mensagem Para as pessoas É muito forte Não tem explicação Verdade E muitas pessoas vão duvidar de você Vão falar que você está mentindo Que você está ficando louco Mas continua no seu caminho Continua buscando a sua identidade E continua firme em Deus Porque quando o Paulo se converteu As pessoas As pessoas não achavam que ele estava falando a verdade Não estavam acreditando nele As pessoas achavam que ele ainda era um assassino Entendeu? Que ele ia matar elas ainda As pessoas tinham medo dele Mas com o tempo ele foi Continuando Imagina se ele tivesse desistido Sabe? Na primeira pessoa que ele ia falar de Jesus A pessoa ficava meio assim Corria dele Aí ele Chega Não quero mais Não quero mais E vou voltar para a minha vida Ia ser uma caminhada desperdiçada Ele não sabia o futuro dele Tanto de coisa que ele fez Que hoje Ainda hoje Ele é usado como exemplo Como eu falei Que ele é o meu exemplo de cristão Então, gente Não desista Continua buscando a sua identidade Como o Gabriel falou Cada um tem a sua identidade Então você não pode se basear na identidade do outro Você vê o outro vivendo e fala Eu quero viver como ele Não O que Deus tem para ele É para ele O que Deus tem para você É para você É exclusivo Entendeu? Imagine uma festa Que você tem que ter um bilhete Para você entrar com o seu número É tipo isso Deus tem o seu número lá E ele está marcado lá Entendeu? Mega bom Sim E para quem acredita em Jesus Ter noção da sua identidade em Cristo É uma das coisas mais essenciais da vida Isso porque Quando sabemos que nós somos E porque Quando a gente sabe Quem a gente é Tudo muda Sim Então saber que Para quem é seguidor de Cristo É muito essencial saber a sua identidade Porque Quando a gente começa a saber a sua identidade Começa a procurar Tudo vai mudando, gente E pelo contrário A sua identidade É quem deve terminar A guiar naquilo que fazemos Então se você está fazendo aquilo A sua identidade Vai determinar Aquilo que você tem que fazer Durante esse tempo E também tem o versículo Que está lá em Gênesis Capítulo 1 Versículo 27 Que fala Criou Deus o homem E sua imagem A imagem de Deus O criou O homem e a mulher Os criou Então isso Deus fala sobre É o Eu acho que a primeira parte Da Bíblia Que Deus fala sobre identidade Eu acho isso muito legal Por causa que Usando a referência de Gênesis Na minha opinião Gênesis foi Muitas pessoas falam assim Ah, eu não gosto da palavra de Gênesis Eu não gosto de Gênesis Então muitas pessoas Falam que Não gosto por causa que Surgiu o primeiro pecado Mas Eu gosto por causa que foi Onde Deus Criou o mundo Usou o Espírito Santo Soprou o Espírito Santo No nariz do homem E por isso ele começou a respirar Eu acho que é uma coisa Muito interessante O que vocês acham desse versículo Assim Que eu acabei de falar Eu acho esse versículo Eu tinha pensado já Nesse versículo E esse versículo É Como o Gabriel disse É a primeira parte Assim A primeira coisa que Deus fala Sobre identidade É Ser a identidade Ser a identidade de Cristo É É muito importante Você ser Ser a identidade De uma pessoa Que o mundo inteiro conhece Deus Soprar No nariz do homem Quem imaginaria O Espírito Soprando É Fôlego de vida Cara Meu Eu até que aggei aqui Que eu não tenho Explicação Não tenho o que falar É É muito importante É uma coisa que Não gostado De um versículo Assim É Meu Não tem como Eu acho que assim Os meus livros preferidos São Atos Aí tem Proverbos E Gênesis Porque eu acho que é um livro Que fala muito sobre identidade E pra gente entender Sobre um pouquinho Da nossa identidade Com Deus A gente também precisa Voltar um pouquinho Pro livro de Gênesis E ler um pouquinho Né gente E também Lá em Corígios 1 12 27 Fala assim Ora Vocês são corpo de Cristo E cada um de vocês Individualmente É membro desse corpo Então como a gente Tá falando de identidade Como nós somos Um corpo de Cristo Então Se Exemplo Se a O É A mão de uma pessoa Cair Quebrar a mão de uma pessoa É Ela O corpo dela Vai ficar totalmente diferente Né Ela não vai ter mais uma parte Do corpo dela E é isso que a gente é Não depende da parte Do corpo de Cristo Que você é Você é uma Você faz parte Daquilo Você faz parte Daquelas pessoas Que Acreditam em Jesus Verdade Então você precisa saber Que nós Todos nós Somos iguais E todos fazemos Parte do corpo de Cristo Sim Verdade E eu acho assim Que cada um de nós Temos uma identidade E todos tem Não é só porque você Não é cristão Que você não tem uma identidade Você tem Só que você precisa Descobri-la Você precisa ir atrás dela Porque o tempo Tá se acabando Gente E você precisa descobrir Antes que Jesus volte Porque se ele voltar Você não vai Você não vai estar Querendo nele E você que é crente E sabe da sua identidade Vai ajudar o outro A buscar a identidade dele Tenha uma O que pode dizer Eu acho que é compaixão Ao próximo Ame o próximo E vai ajudar ele também Porque é muito bom Você falar de Jesus Uma coisa boa Você compartilhar algo É você compartilhar algo Que você gosta Temos que ter empatia O que vocês acham Então ali surgiu Comparando com outras pessoas E comparando com outras pessoas Verdade Isso mesmo E o que você acha Jú Sobre a identidade Gerada pelo Espírito Santo O que ela falou Eu ia falar Gente Tá vendo Júlia É o que ela falou Eu ia falar Mano O que ela falou Eu ia falar Não tenho o que falar Certinho do jeito Que ela falou Eu ia falar Como eu disse Gênesis fala muito Sobre a gente Sobre Deus Quando Deus criou o homem E a mulher Gênesis é um livro Que fala mais sobre nós Porque os outros livros Deus indica Usa pessoas Mas Gênesis Gênesis Deus fala diretamente É um princípio É diretamente com a gente Verdade Isso mesmo E também Como a gente tá falando De identidade Eu falei Que cada um Cada uma pessoa Tem a sua identidade E pra gente Como a gente pode usar A nossa identidade Pra falar de Deus Pra outras pessoas Através do Espírito Santo O Espírito Santo Conecta a gente A Deus Jesus Jesus é o caminho E com a nossa identidade A identidade de Cristo A gente consegue Conquistar Outras pessoas Sim, verdade Teve um culto aqui Eu acho que foi com o Gui Que a gente fez Que ele falou Explicou um pouquinho Sobre tomada Gente, foi muito top Se você não assistiu Esse culto Volta lá E procura Que tal o Gui Assim Não sei se você conhece ele É o Guilherme E ele explicou Muito sobre isso Foi algo que Eu achei muito legal Falando sobre Deus nos Da gente Foi conectar Acho que foi o culto Conectar E voltando sobre Identidade Pra gente saber Nossa identidade Pra Deus nos Revelar Ela A gente precisa Conhecer a Deus A gente também precisa Ter um relacionamento Com Ele E Ele vai nos Revelando aos poucos Ele não vai mostrar Assim direto Ele vai revelando aos poucos Porque eu imagino assim Se Deus mostrar Tudo assim Direto A pessoa vai ver Vai ver Ai é bom Não, não quero mais E vai desistir Entendeu? É a mesma coisa com o Paulo Se Deus tivesse mostrado Tudo que ele ia fazer Ele tinha continuado Ele ia fazer Então eu acho assim Que o Paulo pensou Às vezes em desistir Porque não é fácil Você pregar pra alguém Muitas pessoas vão achar Que você tá pirando a cabeça Que você tá falando mentira Que Tudo aquilo é mentira Que vai acontecer Tudo mentira Mas você deve continuar Como eu falei no começo Você deve persistir em Deus E continuar nele Pra você saber um pouquinho Mais da sua identidade O que vocês acham sobre Da gente começar Um relacionamento com Deus Pra descobrir Nossa identidade com Ele É Realmente Pra gente Descobrir a nossa identidade A gente tem que estar Relacionado com Ele Ter um relacionamento Íntimo com Ele E se a gente tem dúvida De quem nós somos A gente quebra essa dúvida Quando a gente olha Pra palavra Porque tudo que Ele diz Sobre a humanidade Que inclui nós O que Ele diz pra nós Está na palavra Então se a gente tem dúvida De quem nós somos Se a gente for olhar Lá Está lá Então se a gente Adquirir um relacionamento Com Ele A nossa identidade vem E a gente não consegue Fazer nada Pra Cristo Se a nossa identidade Estiver pergurada Sim, verdade E vocês? Nós temos que Realmente A gente tem que estar Certinho, né gente Com Deus Não adianta você Não fazer nada certo E pregar a palavra É identidade Identidade é uma coisa Que você tem que Falar tudo certinho Você pregar o Evangelho Você tem que falar Tudo certo Você ter Um relacionamento Com Deus Muito forte É você ler a Bíblia É você orar Isso é identidade Também, né Também pra pegar o Evangelho Você também tem que ter vivido Você tem que viver o Evangelho Pra você pregar o Evangelho Não adianta você ler a Bíblia E falar Vou pregar sobre isso E acabou Não, você tem que ter Uma caminhada com Deus Você tem que ter Indo uma caminhada com Ele Aí você vai tendo Experiências E você vai poder Compartilhá-las E não somente falar Mas também fazer o que Com as suas atitudes Também Você pregar o Evangelho Sim E também Como a gente tá falando De identidade Pra encerrar A gente precisa Ter essa identidade Ler a Bíblia Ficar firme Com o Senhor Pra nossa Identidade Não se fragilizar Igual que a Júlia falou Porque a nossa identidade Vai definir O que a gente é Então Se a gente Tá crescendo em Cristo A gente tá lendo a palavra Então a gente Todo lugar que a gente for A pessoa vai olhar e falar Esse é um seguidor de Cristo Sim Porque ele tem a identidade Precisamos ter Essa identidade Parecida com Cristo Sim gente E esse foi nosso Tenite Kids de hoje Eu espero que você tenha gostado Sobre o tema Identidade Porque esse tema É um tema assim É muito longo E a gente poderia Falando Tenite Kids direto Falando sobre isso Mas foi isso Nosso Tenite Kids de hoje Com essas convidadas E foi isso gente Um beijo E tchau Até o próximo Tchau gente